Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensa Podcast, episódio número 8 aqui do Pensa. E hoje eu vou ter o prazer de ter uma conversa muito agradável com duas mulheres topíssimas que estão nos visitando aqui hoje. Nós vamos falar de gestão no agronegócio e na pecuária. Vamos falar do papel da mulher no agronegócio enquanto gestora, enquanto pessoas que colocam a mão na massa. Vamos conhecer um pouco mais acerca da ONG Amor em Ação, que faz um trabalho espetacular, belíssimo aqui em Paragominas. Então se você gosta desses assuntos, gestão, rotinas administrativas no agronegócio, na pecuária, se você tem interesse, fica aí para acompanhar esse episódio até o final, porque hoje eu recebo aqui no Pensa Podcast, Sireia de Carlotto e Heloísa Bueno. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui. Quero que vocês se apresentem. Sireia, fala aí para... Embora ambas sejam muito conhecidas do nosso público, mas a gente sabe que vai chegar muita gente que talvez não saiba quem é vocês. Por favor, Sireia, conta quem é você, um pouquinho do que você faz. Bom, eu sou empresária do agronegócio. Hoje eu faço a gestão, a parte administrativa e financeira da Fazenda Rio Grande, da Água Carlotto. Eu falo que eu sou 0800, né? Porque eu faço de tudo um pouquinho também. De tudo um pouco, né? E também faço o papel da mulher na cooperativa, né? Desenvolvo esse trabalho e sou presidente da Amor em Ação. Um pouquinho, um pouquinho de coisa aí, né, Sireia? Um pouquinho de coisa. Show de bola. A gente vai falar um pouco mais disso ao longo do episódio. Heloísa, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Bom, meu nome é Heloísa. Eu trabalho, eu tenho um escritório de departamento pessoal e prestação de serviço. Eu, o Bueno Costa, né? Eu trabalho na Fazenda da Família, como sucessor agora e sou tesoureira da Amor em Ação, junto com a Sireia aqui. Show de bola. Show de bola. Ó, a gente no começo, a gente sempre tem alguns papéis aqui que a gente precisa cumprir, né? E aí, o primeiro deles é entregar para vocês um presente de um dos nossos patrocinadores, que é a marca registrada aqui do Pensa Podcast. Todo mundo que vem aqui ganha uma caneca, tá? Uma caneca exclusiva, personalizada. Então, tá aqui, que é a que vocês vão usar até para tomar o nosso cafezinho aqui hoje. Tá aqui a sua Heloísa, tá aqui a sua sirede, que é um presente do nosso patrocinador lá, que é a ArtCop, que é um dos patrocinadores. E vou aproveitar, enquanto vocês desembalam aí para poder tomar o café, quero aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, podcast é um projeto que nasceu no meu coração para ter conversas que levem as pessoas a pensarem, a refletir e gerar valor para as pessoas. Mas é um negócio que custa caro, é que custa caro fazer um podcast, né? Tem gente que fala assim, Bruno, mas está demorando de sair episódio, você demora a lançar os próximos episódios? É porque custa dinheiro, gente. O custo de um episódio sai em média aproximadamente R$ 1.500,00. E se não fossem os meus patrocinadores, eu não conseguiria manter esse projeto. Então, eu quero agradecer muito o pessoal que acredita nesse projeto, que está com a gente hoje. Salvador Autopeças, né? Minha amiga Irineia e Dedei. Dinâmica Papelaria, lá meu amigo Luiz. Sojau Agro, do Jean e do Fábio. Parma Filmmaker, que está fazendo a captação para a gente aqui hoje. Pregão Home Center, obrigado Fabiana. ArtCop e Rei do Cartucho, Dani Pedrotti, que faz todo o nosso material aqui. Óticas Labelle, que em breve estará chegando em Paragominas, hoje está em Castanhal, Belém e várias outras cidades. Shake do iPhone, vende iPhones, caixas JBL, produtos importados aqui em Paragominas. Todos esses patrocinadores, meu muito obrigado. E o link de cada um deles estará na descrição aqui desse episódio. Lembrando que você pode ouvir o Pensa Podcast no Spotify e em todas as plataformas de áudio. E também assistir na íntegra no YouTube, tá? No YouTube você também consegue assistir os episódios. Outro detalhe que eu preciso lembrar para vocês é, no Instagram do Pensa Podcast, você acompanha toda a rotina de gravações, as agendas e os cortes com os principais momentos. Então, vamos lá, porque o tempo é precioso e eu tenho muita coisa para perguntar para vocês hoje, tá? Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Servir um cafezinho para vocês, tá? Já inaugurar aqui as canecas. Um cafezinho mineiro, que como bom mineiro, se não tiver um café... Embora eu acho que a Sirede preferia um... Um chimarrão. Um chimarrão, né, Sirede? Eu vou providenciar para quando o convidado gostar, eu poder trazer um chimarrão também, tá? Obrigada. Eu acho que eu tinha que ter colocado mais café, viu, Eloísa? Tá ótimo, tá ótimo. Não, tá ótimo. É só o cafezinho. Maravilha. Bom, eu quero começar falando com vocês sobre o seguinte. A gente vive uma época onde muito se fala sobre o papel da mulher na sociedade, de um modo em geral. A mulher assumindo um protagonismo que sempre foi dela, mas que não era reconhecido. Eu não vejo como conquistando um lugar, mas como sendo reconhecida nos lugares que ela sempre ocupou. E com esse reconhecimento vem acontecendo que a mulher está ocupando mais espaços que antes não ocupava. É o primeiro viés, assim, que eu queria trazer essa nossa conversa. Por que que eu convidei as duas? Primeiro porque são duas mulheres que eu vejo hoje atuando dentro desse universo gigantesco que é o agronegócio, mas indo muito além, simplesmente, do discurso de a mulher tem que ocupar o seu lugar. São duas mulheres que, como eu falei para vocês, eu vejo colocando a mão na massa. A Sireide está lá na Agro Carlotto cuidando ali da parte administrativa, financeira. Às vezes eu converso com o Basílio, alguma coisa, ele fala, não, isso é a Sireide. Quem sabe é a Sireide. Vê lá porque quem vai decidir é a Sireide. E você, Eloísa, tanto nos negócios da família e indo um pouco além por ter um escritório que trabalhe com as gestões e as rotinas, a gestão e as rotinas administrativas de agronegócio. Então eu queria começar falando um pouquinho disso, começar com você, Sireide. Como que é hoje essa atuação? Como é ser uma mulher de negócios no agronegócio, uma gestora de pessoas e processos no agronegócio? Sim, Bruno. Eu acho que o agronegócio ainda é bem masculino. A gente vê todo esse empoderamento, esse trabalho das mulheres. Eu acho que, como você falou, a mulher sempre foi empoderada. Eu acho que nem precisa procurar esse tal empoderamento, porque ela já é por si só. Ela é empresária, ela ajuda o marido, ela está lá na fazenda, mas ainda para dentro da porteira. Da porteira para dentro, da porteira para fora. Ela ainda tem um pouco, eu digo assim, é um comodismo, e dentro do agronegócio, porque é muito masculino ainda. Os homens acabam aparecendo, sendo protagonistas dessa história, mas que a gente, quando a gente fala no agronegócio, a gente fala de famílias, das pessoas que estão atuando lá atrás. Então, eu estou há 27 anos aqui em Paragominas, quando eu cheguei aqui, eu também era acomodada. Eu queria ter uma vida mais tranquila. Só que, assim, como a gente decidiu vir, enfrentar, mudar, eu me senti na necessidade, quando entrei dentro de um ônibus, de entender que a gente precisava, que eu precisava ser uma seriedade ativa. Fazer um algo a mais ali. Estar junto, realmente ajudar meu marido a crescer. Então, isso foi muito importante para mim. Quando eu entrei lá, eu coloquei isso na minha cabeça. E, realmente, eu fiz, com o apoio dele, porque ele sempre me incentivou também a estar junto, porque cada um tem o seu lugar. Eu acho que essa coisa de estar à frente, a gente pode estar à frente, mas ter a companhia do marido, dos filhos, ter o segmento dentro do agro, principalmente na agricultura. A gente vive muito isso, a família. Não há necessidade de haver uma competição, né? No último episódio, eu conversei com a Ana. E aí, a gente falando sobre essa questão da mulher empreender, e sobre a dificuldade que é, muitas vezes, quando a mulher começa a empreender, seja em qual área for, o marido, além de não ajudar, criar uma certa resistência natural, meio que por uma competição. E não precisa disso, porque o casamento ali, ele é uma instituição. Um ganhando, os dois estão ganhando, né? Dá para, embora, em algumas situações, um assuma o protagonismo, esteja à frente, ninguém lidera nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Sim. E isso precisa mudar, né? Eu acho que as mulheres precisam estar à frente, elas estão vendo, acho que já é um... A gente está tendo, assim, um sucesso, mas ainda precisa muito mais, né? É igual tu falou, porque tem muito, assim, hoje, aquela parte, ah, do feminismo, né? Da mulher à frente, mas realmente que colocam a mão na massa, que estão lá trabalhando dia a dia, né? Eu falo assim, a gente tem que se inspirar em pessoas que a gente se identifica, né? Exatamente. E isso é importante, porque eu falo assim, não é tudo mil maravilhas, né? Dentro do agronegócio. Principalmente na agricultura, para nós é tudo muito rápido, a gente está sempre atrasado, né? É tão calmo, é só plantar e esperar, né? Não tem atraso de chuva, não tem defensivo que não pega, não tem uma série de outros fatores, né? A gente depende de muitos fatores, né? Primeiro de Deus, né? Que é o clima, que é fundamental para o nosso segmento, né? De pessoas, né? Do produto certo, da hora certa, né? Às vezes tu faz até fácil, mas faz errado. As oscilações de mercado. Né? Da parte também burocrática, que as pessoas levam muito para o familiar ainda. E todo o segmento, tanto pecuário quanto agrícola, né? Acho que a Heloísa também vai, já faz esse trabalho também. A gente precisa se adequar, né? Precisa profissionalizar, né? Precisa entender que é uma empresa e que a gente precisa estar, né? E procurar conhecimento, procurar se adequar, procurar melhorar. Porque é uma empresa, né? É uma empresa. Aproveitando esse gancho que você falou, que tem toda uma parte burocrática e já passando a bola para você, né, Heloísa? Que está ali nessa... Você pega a continuidade de um negócio familiar, vai ali buscar a sua formação profissional e vai levar essa gestão profissional para dentro do agro. Como é que é no seu caso isso? Mas primeiro, Bruno, eu vou falar como tudo começou. Bom, ótimo, ótimo. Inventa isso aí, não, que eu vou falar... Começa pelo começo. Porque eu já estou treinado. Olha, é o seguinte, primeiro que você falou da mulher, né? Do papel da mulher no agro. A minha família é só mulher, praticamente. No meu pai, nós somos quatro filhas. E desde o meu avô, já veio com fazenda. Ele já era pecuarista e veio o meu pai como pecuarista. E teve quatro filhas mulheres. Todo mundo falava, ai, nossa, João, mas você só teve filha mulher. Você não vai ter um herdeiro? Você não vai ter um herdeiro? Nossa, quem vai tocar suas fazendas, então? Enfim, isso foi muito normal para a gente. Porque o meu pai foi muito normal colocando a gente, mostrando o amor que ele tem da pecuária, dos negócios, do agronegócio, né? Então foi passando naturalmente e nunca exigiu de ninguém assim, você vai, você vai fazer isso. Não, nunca exigiu. A gente sempre, desde pequenininha, tinha que, sim, ele exigia montar cavalo e não gritar no meio do pasto. Não podia isso aí, calma, não grita, não grita. Forte e corajosa, ele sempre passou isso para a gente. Eu e minhas três irmãs. E a gente trabalha no agro, as quatro trabalhamos no agro. Eu hoje fico mais na fazenda, mas elas estão na indústria. Então elas estão sempre envolvidas no agro. Então isso para mim, eu nunca senti isso assim, ai, a mulher pode ou não pode? Não, para mim foi muito natural. Foi natural para você. E outra, e aí quando eu casei com o Mauro, também que é de uma família do agro, ele sempre me deu muito apoio. Eu nunca, a mulher está atrás do homem, não, ele sempre falava para mim, não, a mulher está do meu lado, a Heloísa está do meu lado. Então a gente foi caminhando junto, tipo uma unidade mesmo, entendeu? No casamento. Então isso foi muito bom. E aí entrando na gestão, eu, logo quando eu casei, eu morei no Rio de Janeiro, fui morar no Rio de Janeiro, fui fazer, trabalhar numa empresa de alimentos, até da família também. E, pode contar logo? Vai me cortando aí, se eu estiver falando muito. Fica à vontade, fica à vontade. Vai entrando, porque eu vou falando. E aí, eu fui morar no Rio, tive essa oportunidade, aí comecei a trabalhar e falei, não, tem que fazer uma faculdade, né? Vamos embora fazer uma faculdade. E comecei a fazer a faculdade de administração. E tudo encaixou, porque eu fazia de administração a faculdade, trabalhava nessa empresa de alimentos, e foi dando certo. Só que eu já tinha conhecido o Mauro antes, né? E sempre ficava naquela minha cabeça, eu sempre falava assim, não, eu quero casar com um homem que entende de fazenda, porque eu quero morar na fazenda. E aí, essa outra historinha também, né? Veja essa parte aí. Mas nessa época, vocês já namoravam ou não? Já, quando eu fui para o Rio de Janeiro, a gente começou a namorar. Aí, eu cheguei no Rio de Janeiro, empolgada, falei, não, olha, acho que é melhor a gente terminar, né? Eu tenho no Rio de Janeiro. Eu estou no Rio de Janeiro, ele lá na fazenda. Eu estou no Rio de Janeiro, né? Então, assim, peraí. Pesa, né? Vamos conhecer esse Rio. E fiquei lá um tempo, aproveitando tudo, e depois falei assim, não, gente, mas o que eu quero mesmo é a minha ciência, eu quero voltar e quero morar na fazenda. Mas falei, tem que terminar a minha faculdade. Então, terminei e foi ótimo, porque eu fiz administração, muito, eu levava o trabalho do trabalho para a faculdade, da faculdade para o trabalho, eu conseguia. Pegava as coisas do trabalho e levava para a faculdade. É, eu conseguia fazer isso. Então, eu adorei ter feito a administração. E casamos e vim direto para Paragominas. E estou aqui há 23 anos. Já vinha para Paragominas antes com o meu pai, que ele tem fazenda aqui. Mas vim direto com o Mauro para Paragominas. E aí, eu entrei na fazenda, aí eu comecei, opa, aqui ninguém, assim, na carteira ainda, como que é isso, né? Comecei, assim, aos pouquinhos. É tudo no caderninho. É, tudo no caderninho. Aí, eu comecei, nessa fazenda que a gente morava, a começar a registrar o pessoal, comecei a fazer um contos a pagar, um contos a receber. Eu ficava nessa parte bem de escritório mesmo. E aí, como eu tenho uma família grande, que bom, os meus tios falavam, nossa, Heloísa, então, registra os meus funcionários também? Bem, registra os meus funcionários aqui e ali. E eu comecei a aumentar. E, quando a gente começou a aumentar, a gente saiu dessa fazenda e veio morar na cidade. E aí, eu abri um escritório. E pode continuar falando? Pode, pode. Fique à vontade, gente. E aí, eu abri um escritório e comecei a fazer a prestação de serviço. E aí, começou a aparecer outras fazendas, sem ser da minha família, a querer que eu fizesse essa parte do departamento pessoal. Então, foi assim, uma dor que eu via, que tinha na cidade, tinha nos pecuaristas, né? Naquela época, tinha mais pecuária, né? A soja é muito recente aqui, né? O grão, a agricultura é muito recente. 26 anos, né? A agricultura, quando nós chegamos mesmo para desenvolver agricultura. Vocês que começaram mesmo, né? Nós começamos, né? Somos pioneiros. Eu lembro. E aí, eu comecei a fazer isso. Então, eu abri esse escritório. E tinha pessoas que moravam em São Paulo, com fazenda aqui. Aí, eu comecei. Não, eu presto serviço. Eu faço aqui. Você está precisando de uma nota? Pagar um funcionário? Manda para cá que eu pago. Eu pego essa nota. Eu envio para São Paulo, eu envio para os contadores. Do jeito que você quiser aqui, eu vou organizando. E comecei e foi crescendo. Então, assim, foi muito legal que eu vi. Nossa, que legal. Que dor é essa que eu pude ajudar a resolver, né? E estando junto com a minha família. E aí, começou o meu pai também a querer mais que eu fosse para dentro da fazenda. De olhar e falar para isso. Funciona bacana. Eu quero mais isso aí. É, foi. E aí, com isso também, aí eu fui, comecei, já tem um tempo, e aí eu comecei para a fazenda. Eu falei, não, agora, eu fiz uma equipe dentro do escritório, contratei umas pessoas que me ajudam muito até hoje, estão comigo, assim, há mais de dez anos, estamos juntas. E aí, eu comecei a falar assim, não, agora eu tenho que ir para dentro da fazenda, porque do escritório, eu estou, assim, legal, né? Eu estou sabendo essa parte bem do escritório, de documento, de quantos a pagar, quantos a receber, igual eu falei, e comecei para a fazenda, mas, porque eu falei assim, agora, se for para ser uma sucessão, eu tenho que saber, né? Eu tenho que saber por onde eu começo, né? Aí eu tenho que ir lá, como é que é, o que é uma IATF, o que é uma arroba. Eu sabia, mas eu falava assim, gente, eu sentava na roda de homem e eles falavam assim, não, porque é o capim, o midícola, o braquiara, e eu falava... Ah, você tinha a parte da gestão, a parte técnica ali, mas o conhecimento prático Não tinha, eu sempre frequentei muito a fazenda, mas não estava lá na lida do dia a dia, eu comprava as coisas para a fazenda e mandava. O que aconteceu com você, na verdade, foi meio que o inverso do que acontece com o agricultor lá, porque ele aprende toda essa parte e não aprende da gestão ali. Justamente. Você falou algo muito interessante, que até me gerou uma dúvida, Cireide, porque são caminhos, de certa forma, opostos de vocês duas. Porque você aprende a gestão, a família tem negócios de agricultura e você vem e começa a implementar a gestão profissionalizada na agricultura e você começa a agricultura e percebe a necessidade da gestão. Cireide, como é que foi que... Não sei se você consegue achar um momento assim que você falou, peraí, isso aqui precisa ser um pouco mais organizado do que simplesmente anotar quem eu pago, quem eu devo. Como é que começou essa profissionalização? Porque uma coisa que vocês são admirados é pela capacidade de gestão. Esses dias aconteceu algo muito interessante, que uma pessoa que te conhece me contratou como advogado para poder fazer, indicação sua, para poder fazer um serviço. E foi muito rápido, falei valor e ela falou, tá, vamos fazer. Aí ele me olhou e falou assim, e não se assuste de eu ter aceitado rápido, não, mas se você faz serviço para a Cireide, você deve ser organizado, você deve ser bom. Eu achei aquilo tão bacana, tanto pela confiança que ele teve em mim, quanto pela imagem que você retrata. Ele falou, ele usou essas palavras, se você presta serviço para a Cireide, com certeza você deve ser organizado. Quando foi que você notou para isso, aqui precisa ser diferente? E como que você começou a implementar essa organização? Bruno, eu acho assim que, como a gente vai, é como a Luísa falou, eu estava dentro da fazenda, né, como tu falou, saí para fora, né, eu vivia muito a fazenda, tinha esse contato direto, muito na prática, eu sou muito de pôr a mão na massa, né, de fazer acontecer. Aí quando eu me peguei, na verdade a gestão ela veio porque a gente precisa, a gente precisa entender que ela é uma empresa e que ela precisa funcionar. As pessoas veem muito como um negócio de família, né, mesmo movimentando cifras milionárias ainda vê como... É uma dificuldade muito grande, eu vejo muito no agricultor hoje, nas empresas, eu já melhorei muito, é como tu falou, foi assim, já evolui muito, mas tem muito a melhorar ainda. A gente aprende todo dia, é muito importante essa parte de gestão, né, de ver como uma empresa, né, de entender, ainda mais como no meu caso, né, que a gente, eu já tenho a sucessão do meu filho também, que já tá trabalhando conosco, né, então é mais ainda, eu tenho mais duas filhas, né, uma é arquiteta e a outra mora em Belém, tá fazendo veterinária, então assim, não tão dentro da fazenda e ele tá. Então a gente precisa melhorar mais ainda, se adequar, porque todas as empresas hoje têm muita dificuldade nessa parte da sucessão familiar, né, é o que a Luísa tá seguindo agora. Então isso é muito importante. E pra te poder fazer, tu tem que... As famílias não querem nem falar sobre sucessão. Porque é dolorido, né. Quando vocês falam sucessão, eu como, por conta da formação jurídica, eu como advogado, eu já penso na parte prática, né, de fazer a estrutura societária pra fazer a sucessão. Mas se a gente traz isso pra realidade, vocês estão falando mais na parte dos filhos sucederem fisicamente os pais dos filhos e entrarem pra conhecer o negócio, é mais nesse lado que vocês falam? É porque tem uma, tipo assim, já acaba tendo uma sociedade, porque meu filho ele já tá um homem hoje, ele tá formado, ele é agrônomo, ele precisa, né, viver. Ele também precisa do sustento dele, ele tá fazendo dele, né. Já tem outras duas filhas que não tão na atividade, né, mas que são herdeiras. Então, assim, pra gente poder trabalhar isso, a gente tem que estar muito bem organizado. É dolorido? É. É muito dolorido isso. Porque automaticamente tu vai perdendo um pouquinho, assim, porque começam a entrar pessoas, né. E é tudo muito no amor, né. É, no amor. Ah, meu filho, tá aqui agora, peraí. Mas por isso a dificuldade. Você precisa da remuneração. Essa dificuldade é muito grande, entendeu? E aí, poxa, a gente dá o melhor pros nossos filhos, né. Mas assim, ele também, ele espera algo, né, nós. E a gente tem que fazer isso como empresa. Ter regras, né. A gente ainda não conseguiu, não sei, fazer até um projeto de sucessão familiar já, dentro da nossa empresa. Mas assim, ainda é bem pequeno isso no agronegócio. Essa ligação entre a necessidade de uma estrutura organizada como empresa pra começar a sucessão, ela é muito importante, né. Eu tive a oportunidade de, numa certa ocasião, advogar pra uma empresa que tava prestes a falir. Sim. É, por diversos problemas de estruturação, de se organizar como empresa, de ter nota, de ter tudo. E de também passar por um processo de sucessão no meio disso. E aí, mais uma vez, olhando racionalmente como advogado, a primeira coisa que a gente pensa, poxa, governança corporativa. Ela traz uma governança, traz um olhar externo e aplica ali procedimentos. E essa empresa, especificamente, ela tentou, por três, quatro vezes, quatro consultorias diferentes, implementar uma governança corporativa pra que as pessoas entendessem. E esbarrava sempre na dificuldade da pessoa entender pra ir. Eu sou dona e sócia e o meu filho é sócio e trabalha, mas aqui eu não posso ser mãe e filho. E acontecia esse conflito, porque a governança vinha e dizia, você como sócia vai fazer isso, você como sócio que presta serviço, que trabalha, vai fazer isso. E aí, na hora que esbarrava em algo de, tipo, eu não concordo, não era o sócio, eu não concordo. Era, não mãe, isso eu não aceito. Meu filho, tem que fazer sim. Eu falo, isso é muito assim meu, mas depois de vários cursos, eu falo assim, pro meu pai, eu não falo nem assim. Ô pai, quando eu tô na fazenda, eu falo, seu João, entendeu? E isso, por mais que pareça que não é importante, é muito importante. Aí eu falo assim, chama lá seu pai, seu João, tô te chamando. Por exemplo assim, entendeu? São essas coisinhas pra gente conseguir, na nossa cabeça, separar o pai da filha, a mãe da filha, do filho, pra não ficar, até pra respeito dele e colocar os outros também, os outros funcionários também. Pra eles entenderem. Pra eles entenderem. A Giovanna, às vezes, vem em alguns eventos com a gente e trabalha, faz vídeos e tal. Minha filha é de 15 anos. E é pai, é Bruno e Ana. Ela, Bruno, estão pedindo tal coisa. Ana, estão pedindo tal coisa. Eu acho muito legal isso. É. Fica profissional. Fica, né? Porque eu já cansei de ver. Falar, ai papai. Aí eu falo... É, a Deja não... Não é? Fica meio assim. Então, eu assim, eu faço isso, é meu. Eu gosto de fazer isso e até assim, uma dica mesmo, né? Pra quem tá vindo. Tem que separar, tem que ser bem profissional mesmo. Na nossa cabeça. Porque é difícil. É. A gente tá lá... E é doloroso, né? É doloroso isso. Essa palavra que você falou, as palavras elas têm um... Quando você começa a se comunicar com mais clareza, as palavras elas trazem uma carga de significado muito forte. Quando você fala assim, esse processo é doloroso, eu já consigo imaginar lá na frente, vocês sentados ali com os filhos e conversando de coisas que antes era meio que muito no amor. E não que quando vai falar de negócio vai deixar de ter amor. Mas é que quando você passa a ter uma estrutura profissional e tratar de forma profissional, você precisa de falar de assuntos que são delicados. De dinheiro, de remuneração, de responsabilidades, né? Sim. Cobrar, né? Cobranças. E aí que é onde eu acho mais difícil. Mas assim, eu acho que as pessoas estão entendendo que precisa se organizar, que precisam fazer, que precisam montar o escritório, ter uma boa administração, né? Eu tô aprendendo com isso todo dia. Eu acho que a gente melhora a cada dia que passa, né? Não é fácil, é bem difícil. Eu tenho um Basílio também que é muito... Ele é muito perfeccionista, ele gosta das coisas muito organizadas. Lá aconteceu de vocês dois serem organizados, né, Sirede? É. Ele é mais que eu, né? É, um pouquinho. Ele acha que é o Basílio. Eu tenho um episódio com o Basílio. Ele não é. Eu tenho um episódio com o Basílio que é fantástico. Eu tava atendendo muitas empresas do agro, dando treinamento. E aí eu falei, a mesma coisa que você, eu preciso entender mais disso. Eu preciso entender quando começa o plantio, qual é a primeira coisa que faz. Eu liguei pra ele, falei, Basílio. Direto eu mandava áudio, né? Basílio, me fala sobre isso, me fala sobre máquina, por que você compra tal marca e tal. Aí eu falei, Basílio, eu preciso ir pra aí, passar um dia contigo, pra eu entender as rotinas. Quando começa a plantar, quando chove. Ele, pô, vem pra cá. Aí cheguei lá, andou comigo a fazenda inteira, me mostrou tudo e quantos passarinhos ele tinha. Ele tem catalogado quantas espécies de pássaro, de planta, de tudo. Aí ele sentou e a gente falando de produtividade, ele falou assim, não, porque aí tem os talhões e você vai controlando a evolução da produtividade. Essa conversa foi em 2020. Aí ele falou assim, por exemplo, vou abrir aqui. Ele abriu uma pasta, uma planilha de Excel, e falou assim, esse talhão aqui, em 2008, eu plantei a semente com a especificação tal, 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 que foi assim assado, ele deu tanto. Se você pegar essa evolução nos últimos 10 anos, ele tinha o controle por talhão do tipo de semente que ele plantou há 12 anos atrás. Então, ele é um pouquinho organizado. É muito. O Mauro também é bem organizado. O Mauro é nessa pegada também, né? Ele tem a quantidade de chuva há 10 anos atrás, a rouba do boi, quanto era até 10 anos atrás, é bem legal. É muito bom, mas eu não sei. Aproveitando que você citou isso, eu tive com ele aqui semana passada, a gente trocando a ideia, e ele falou exatamente isso. Ele falou dessa seca que aconteceu agora, e ele falou, eu não estou passando pelos problemas que as pessoas estão passando, porque quando aconteceu essa seca em 2015, eu tinha tudo mapeado, que foram meus problemas, como eu solucionei. E agora, na hora que eu vi o cenário, eu só me precavi, eu estava pronto. Que é a importância da organização, né? E a gente, na verdade, já viveu isso antes, né? As pessoas não lembram, é que a memória é curta. Tem 2, 3 anos que vem com chuvas boas, começou antes. Mas a gente já viveu isso lá no passado, né? Quando a gente começou a agricultura aqui. Então, quem é mais antigo, assim, lembra, sabe? Se lembra desse problema. Dos problemas. Então, ela tem que estar preparada, né? A gente tem que fazer com responsabilidade, porque o custo é muito alto hoje, né, Bruno? Tudo que tu vai fazer, uma máquina, um investimento, é uma fortuna. Principalmente no agronegócio, né? No agronegócio, e tudo muito rápido, muito, muito, muito. Então, além da gente ter todos esses fatores que a gente precisa dar certo, né? A gente não pode errar, né? O agronegócio, muitas pessoas que vão nos assistir, eles são produtores rurais também, estão nesse meio e sabem como funciona. Mas, para quem não é do agronegócio, é um tipo de negócio que você não... Muitas vezes, você não tem a chance de errar duas vezes. Não. Um erro... Hoje, qualquer coisa que você vai fazer no agro, você está falando de milhão. De milhões de reais. Então, ele não te dá essa oportunidade de erro. Aproveitando, fazendo esses ganchos, você falou que o custo é muito alto. Vou jogar a bola de novo para você. Na sua opinião, Heloísa, qual é ou quais são os custos que um produtor rural, um pecuarista, um agricultor, ele tem? Quais são os preços que ele paga por não ser organizado? Estou falando de documentos, de licenças, de autorizações. O que isso traz de consequências para ele? Olha, Bruno, mais ou menos assim, na pecuária, por exemplo, o que eu vejo? É falta de planejamento mesmo, como você falou. A falta de organização, a falta de planejamento, isso interfere demais. Então, por exemplo, se eu vou começar na minha fazenda, eu vou abrir um pasto, né? Vou arrumar uma cerca. Eu tenho que pensar lá na frente, porque eu não só vou plantar o capim, que tem todo o processo de gradear, de tudo igual. O capim também é uma... É uma cultura. O capim também é uma cultura, além de... Muita gente não vê assim, né? Não vê. Acha que é só ir lá e... É. Então, assim, eu tenho que ter todo o cuidado para o capim. E depois eu tenho que cercar. Depois eu tenho que fazer o tanque. Depois eu tenho que fazer o coxo, né? O tanque é de água, coxa é da comida. Então, assim... E depois, o mais importante, tem que sobrar o dinheiro para eu colocar o boi, o bezerro. Senão, não adianta nada. Então, o meu planejamento, eu já tenho que fazer ele contando até a hora que vai chegar a compra do bezerro e o capital de giro que eu vou ter para cuidar desse bezerro. Então, isso é muito difícil. A gente já passou por isso. A gente já aprendeu com isso. Então, assim, eu sei que a organização, o planejamento é muito importante. E, assim, entrando mais no meu negócio, assim, eu com meu pai, quando eu comecei, eu tinha todos os números. Mas não adiantava, porque ele também não queria muito saber. Ele não tinha noção que informação, que aqueles dados tinham um poder ali dentro, né? Então, eu tinha um programa, tenho esse programa até hoje. Lanço tudo, tudo o que a gente gasta, porque eu fui aos poucos com ele. Então, vamos comprar um programa. Vamos começar um programa aqui. Porque eu e ele era assim. Ele pegava um papel e falava quanto vendeu, quanto comprou, quanto gastou. Me mostrava um papel de pão, quase. E falava, eu falei, pai, a gente... Seu João. Seu João? Não, estava só eu e ele. E aí, eu falei assim, pai, a gente precisa melhorar isso aqui. Esse resumo aqui que a gente faz, esse nosso balanço no papel de pão, é só eu e tu. E as minhas irmãs, quando elas quiserem vir para a fazenda, né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, eu acho que está na hora de a gente chamar uma consultoria. E, assim, a gente foi. E você enfrentou uma certa resistência? Como é que ele era? Ele, não, é isso mesmo, é esse caminho, vamos fazer. Ou era mais, não, eu fiz assim até agora e todo esse tamanho. Bruno, é. Ele falou muito isso no começo. Até que a gente foi em Marabá e assistiu umas palestras e o cara do programa ficou falando da consultoria. E conversando com os amigos dele também, do ramo, eu falei assim, pai, pergunta para ele se ele tem consultoria, que eu já sabia que tinha, né? Então, eu fui por aí. Não, eu tenho, nós temos quatro consultorias. Uma para gestão financeira, uma para o Capim, uma para... Aí eu falei, tá vindo? A gente precisa de uma gestão. Não, tá bom, então tá, contrato. O meu pai, ele já está um pouco mais de idade, eu não vou falar que ele vai ficar bravo, mas ele é muito ativo, ele é muito ainda em cima do negócio, sabe? Mas ele não... E ele deixa eu fazer as coisas. Apesar dele ser mais antigo, ele deixa... Isso é muito bacana. É muito legal. Porque muita gente não tem essa liberdade. Mas assim, eu também não entro de encontro com ele, porque eu vejo muito isso, né? Sempre ele construiu, né? O filho... É. Eu falo desse jeito. Gente... O filho chega com o pai e quer mudar, quer modernizar o negócio. Um minuto. É. E a gente tem que entender, não, eles construíram assim, como você falou. Deu certo? Por que que eu vou mudar? Se eu fiz assim até agora... E eu consegui construir, eu penso muito assim, sabe? Você nem está certo, mas assim, puxa, ele que construiu, ele que veio do nada, ele que fez tudo e eu vou querer mudar agora, porque eu sou uma... Eu penso assim. Eu estudei mais. Eu acho que é um misto. Um misto. Mas aí você tem que ir. Mas até ele entender isso, né? É. Eu não vou de frente com ele. Quando ele fala... Eu falo misto até pra quem chega com conhecimento. Sim. Porque... Eu sou assim, você pode não gostar de uma pessoa, você pode não ir com a cara dela, você pode questionar métodos e tal. Deixa que tudo seja lícito, que aquilo que a pessoa faz seja lícito. Mas existe algo que você é obrigado a respeitar. Duas coisas. Resultado e história. Uma pessoa que tem uma história e aquilo deu resultado, você pode ter mil objeções, mas você é obrigado a respeitar. E se não tiver humildade pra respeitar, você é obrigado a engolir. Sim. Então não dá pra chegar e falar assim, pô, não é assim, tá errado. Ei. Mas é o choque de gerações. É. Eu fiz assim, né? Eu comecei assim. É o certo, mas é muito complicado, né? A Heloísa teve esse cuidado e... É. E teve essa sorte do seu pai ter... Com certeza. Você soube usar as abordagens corretas. Quando a consultoria veio, o primeiro ano a gente marcou, veio todos os consultores, eles são do Mato Grosso, veio toda a equipe, porque geralmente veio um com a gente. Pensa que ele foi? Ele não foi. É. Porque ele tava... Querendo ou não é do... É. Eu chamei todas as irmãs. Aquela coisa, isso aqui é meu, fui eu que fiz, vai mexer. Tava dando certo, né? Tava dando certo. Eu vou ver os números agora direito. É. Então assim, eu chamei, eu fui numa mesa, numa televisão assim, e eu falei assim, não, vamos, vamos todas as irmãs, todos os maridos, que eu quero mostrar agora o resultado que deu. E vocês perguntem tudo. Aí eu falei pros consultores, aí veio quatro. Ele não foi. É. Mas tudo bem. Entendeu? Assim, a gente... Foi, né? Processo. E aí foi, agora ele já vê, ele já curte, ele já entende, entendeu? A gente vai melhorando, por exemplo, fazendo melhoramento genético, a gente começou a fazer agora. Isso, pra mim, muito legal, porque era uma coisa que eu queria e consegui. Pra ele é uma novidade. Pra ele é uma super novidade. Mas aí ele conversa com uma outra pessoa, ele adora estar no meio de jovem. Ele adora estar no meio de jovem. Aquele dia que a gente foi pra fazenda, eu fiquei muito curioso pra conhecer seu pai. Eu falei, ele não costuma vir aqui. Agora toda a história que eu ouço de alguém interessante e tal, eu já fico, sabe que ele não vai no podcast, aquela coisa? Ou pelo menos pra gente conversar. Sabe o que eu fico observando? Como as situações se repetem. Isso que você tá me contando eu já vi tantas vezes e como isso tá correlacionado ao comportamento humano, né? Eu ainda quando advogava muito fazendo arrestos, recuperando crédito, eu fui fazer um arresto uma vez em Unaí. E lá eu conheci um agrônomo, gente finíssima, se chama João. Até hoje a gente se segue no Instagram, casou, teve filhos. E ele me contou uma história que foi o seguinte. O pai dele sempre foi agricultor, produtor rural, lá no interior de São Paulo. Aí tinha lá uma parte que ele fazia agricultura, não me lembro se soja, milho, se os dois. E tinha uma parte que o pai dele arrendava pra cana, pra uma usina plantar cana. E ele, pô, sucessão, vou fazer agronomia, né, cuidar dos negócios do papai. E eu sei que ele conseguiu estágios em Nevada, nos Estados Unidos. Depois num outro lugar que o povo planta quase que na neve, que era extremamente gelado. E um outro estágio, se eu não me engano, ele vai assistir isso aqui, na Austrália. E ele, mega viajado, super inteligente, volta pra casa. Com que cabeça? Com toda bagagem. Agora vamos pegar esse negócio, pai. Se você parar de arrendar, você está ganhando tanto por hectare. Se você fizer isso com tal agricultura, com tal cultura e der muito errado, você ainda vai ganhar tantos porcento a mais do que da cana e não sei o que. O que que o pai fez? Ei, estou fazendo até agora do meu jeito, deu certo. Você formou ontem, você quer me ensinar? Ele falou assim, então tchau. Ele foi pro mundo. Ele foi trabalhar nessas traders grandes aí, como agrônomo. E rodou, acho que dois, três anos. E aí comecei a ver nos stories ali em cima de trator. Eu falei, cara, o que que tá pegando? Ele, não, voltei pra casa. Eu falei, mas e o velho? Eu falei, o velho aceitou e a gente tá indo aos pouquinhos. Então aos poucos, até a última vez que a gente conversou, ele começou a implementar, o pai dele começou a aceitar, peraí, ah, isso funciona. E a ter mais confiança. E aí partindo pra parte do comportamento, é aquele amor, né? A gente atende algumas empresas, a empresa me chama lá pra poder treinar o colaborador pra ele fazer de um jeito. Aí eu chego lá e ensino a maneira correta. Só que a maneira correta é o oposto do que o cara criou e a empresa chegou daquele tamanho. Aí o empresário fica com aquele amor. Eu imagino que talvez aconteça isso com o agricultor que iniciou. Peraí, eu fiz assim? Eu vou ter que mudar? Com certeza que tem isso, com certeza. Agora uma história engraçada também do meu pai, falando dessa do que se formou. Quando eu fui pra faculdade, eu falei, não, vou fazer agronomia, né? Fiz agronomia. Fiz, fiz vestibular, passei. Aí meu pai chegou comigo e eu sempre obedeci muito ele, sempre quis mesmo mostrar pra ele que eu queria estar no negócio. Então eu achei que agronomia eu ia estar fazendo um sucesso, né? E aí eu fui com ele e ele olhou pra mim e falou assim, não faz agronomia. Ele falou? Falou. Eu falei, ai gente, como assim? Não faz agronomia, faz administração. Que bacana. Aí eu falei, mas poxa, aí eu fiquei assim, anos, arrasada. Fui, fiz administração, em Belém ainda, depois eu transferi pro Rio e falei assim, poxa, mas se eu tivesse feito agronomia, aí depois eu perguntei, mas gente, por que que você falou pra eu não fazer agronomia? Ele falou, não, porque assim, não desrespeitando nem um profissional, nem um agrônomo, pelo amor de Deus. Na cabeça dele, na gestão dele, ele falou, eu não preciso agora de um agrônomo. Eu preciso agora de um administrador. Então, essa sabedoria eu acho fantástica. Então assim, de repente, acabou minhas crenças, acabou tudo, aí eu falei, ah tá, então tá. Então agora tudo bem. É o que ele precisava naquele momento. Era, porque ele falou, é mais fácil eu arrumar e eu conseguir um agrônomo, mas eu preciso de um administrador. Um administrador. Pra poder fazer. De tudo. Sim. Aí eu falei, ah, agora entendi. Ah, então tá. Então agora acabou as crenças. Olha que bacana. Eu acho fantástico essa sabedoria da pessoa que vem. E, Sirede, eu tô sempre fazendo um contraponto aqui, porque é muito interessante aquele lance que eu falei de ter acontecido o inverso com vocês. Enquanto na situação da Heloísa você pega um negócio acontecendo e precisa meio que desmistificar possíveis crenças que seu pai tinha, trazer pra ele um cenário de algo que ele não tava acostumado, no seu caso é o inverso, né? No seu caso, você e o Basílio, vocês estão criando essa cultura e os meninos, né, eles já vão herdar essa visão. É diferente, mas pelo que você falou, não é nada mais fácil, né? Tudo tem uma certa... É, não é... Assim, a gente sempre, na verdade, quando... Desde que a gente veio embora e começou nossa vida aqui, fazia projetos, né? Sempre ajudei, sempre estive junto. E depois compramos a fazenda. A gente sempre levou nossos filhos pra dentro da fazenda, né? A gente criou esse vínculo muito forte, assim. E um bebê, né, era uma fralda G e uma fralda P, porque eu tive uma atrás da outra. E estávamos sempre junto com o lanchinho deles ali, aprendendo da onde que realmente vem, o quanto é importante isso estar presente, que aquilo ali, né, no futuro vai ser um patrimônio deles, que eles precisam administrar, né? Saber da onde sai, que não é fácil, né? Que quem olha de fora, oh, poxa, movimenta milhões. É, a vida do agro é tão fácil. Mas não são as nossas dores, né? Quantos leões a gente mata por dia lá? Né? Todo dia. Então, assim... Não sabe quanto custa uma plantadeira. Não. É, nem se fala. Quando entra no investimento aí que o nosso lucro vai pro investimento, né? Mas, assim... Então, é difícil. Mas a gente sempre acostumou, trouxe pra dentro, né? E, da mesma forma, eu acho que o Basílio me preparou também pra isso, né? Sempre me puxou, sempre me ajudou, me levantou mesmo, né, como mulher. Eu acho que toda mulher tem um potencial muito grande. Só que, às vezes, ela fica tão acomodada que ela não vê o que ela pode fazer, né? E acha que nem pode ajudar e ajuda tanto. E já ajuda. Já ajuda. Minha mãe, por exemplo, eu falo aqui toda hora do meu pai. Minha mãe, quando veio, veio... Deve ser quase a tua idade quando ela veio também, né? Você veio bem novinha, né? Eu veio com 20 anos. É, a minha mãe veio com 18. Com 23, ela já tinha as três filhas e veio pra cá, pro Pará. Sim. Veio de São Paulo, não sabia nada. E meu pai ficava muito fora. Ele resolveu ir pra Belém direto. Sim. Porque já tinha filha com idade escolar, né? Sim. E aí, falou, não, vamos pra Belém direto. E ele ficava aqui direto. Então, a minha mãe ficou sozinha. Cuidou da gente sozinha. Sim. Então, assim, ela tem um papel importantíssimo. Quase que eu digo que só ela mesmo que educou a gente. Ela é uma gestora, né? E hoje, tudo cresceu, já tem neto e tudo. E ela pode estar junto. Agora, entendendo. Aí, até às vezes, ela fica... Não, mas eu não... Não, claro que ela participa. Se não fosse ela cuidar, meu pai não ia ter a liberdade. E ela tem essa consciência. E a tranquilidade. Ela tem essa consciência desse... Dessa importância fundamental do papel dela? Você acha? A gente fala muito pra ela isso. Ela não tinha. Eu tô te perguntando pelo seguinte. Eu conversei esses dias. Não posso falar o nome porque ainda não vieram. Mas tô louco pra trazer o casal aqui no podcast. Em off, eu falo depois. Vocês não. É... Mas um casal muito grande aqui da cidade, né? Família do agro. E a mulher me falou um negócio... Gente, eu admiro demais a sabedoria. Ela falou assim... Esse movimento de empoderamento da mulher. Que a mulher tem que isso, a mulher tem que aquilo. A mulher não tem que nada. A mulher sempre foi. A gente sempre foi. Se hoje a gente tem o que tem. Se hoje os nossos negócios estão do tamanho que estão. Eu sei. Eu tenho consciência plena. Da minha importância. Na construção disso tudo. Porque o meu marido. O meu papel. Enquanto a mulher tá achando que ela tem o que ir lá pra frente. Ela pode contribuir de várias outras formas. Porque o negócio só cresceu desse tanto. Porque o meu marido não precisava levar menino na escola. Eu assumi esse papel de acordar cedo. Preparar o café dele. E levar menino na escola. Buscar menino. Participar de reuniões. Cuidar das rotinas da casa. Pra que a cabeça dele estivesse livre. Pra ele trabalhar. Pra ele criar. Pra ele conquistar. E isso não me faz menos importante do que ele. Com certeza que não. Isso me coloca em pé de igualdade com ele. E eu tô certa disso. Eu falei. Meu Deus. Quanta sabedoria. É. Porque tem gente que não quer esse papel lá. É. Porque se diminui, né? E acha que esse papel não é importante. Não é, né? É tão importante, né? A mulher é uma utilidade. É 0800 mesmo. E o importante, Bruno, até eu pensava assim também. Eu nunca fui. Eu sempre gostei de fazer, né? De pôr a mão na massa. Eu gosto de construir, fazer algo, tá ajudando. Mas eu nunca, eu não gostava de falar. Eu não gostava de mostrar pra outras mulheres que elas têm esse potencial todo. E hoje eu vi que a gente precisa falar, né? Muito. Não que a gente queira, né? Enquanto mulher e enquanto agro. Sim. Mas assim, ajudar, né? Outras mulheres e mostrar a importância delas. Valorizar essa importância que essa pessoa falou. Quando eu chamei vocês aqui, um dos motivos é esse. É. Porque muita gente tem a vergonha, a vergonha se trava. É. Mas elas não entendem o quanto isso é importante. Vocês não tem noção do quanto pessoas vão assistir vocês aqui. E vão falar assim. Mas peraí, eu faço tudo isso que a Siride tá falando. Eu faço tudo isso. Já faz. Elas vão se reconhecer nesse papel. Então falar é importantíssimo. E também falar que não precisa vestir aquela fantasia, né? Sim. De homem pra ir pro campo. Não precisa. É feminino. Não precisa do jeito que você quiser, né? Feminina. E a gente precisa continuar feminina. Porque eu vejo muita gente... Ah, pô. Veste a fantasia. Agora... Veste a fantasia do homem. Quer ser até mais... É muito moda, né? Uma modinha. Mas não é por aí, né? Não é. E nem há não pra impor respeito nos homens. Não. Não precisa. Se você já se respeita, acabou. É isso. Você vai mostrar respeito pros homens, né? Então não precisa. Você tá querendo mostrar respeito, né? Aí no início até a gente... Eu sentia muito isso, né? Porque sempre você me incentivou aí. Eu sempre fui junto. E nem que ele me convidava eu tava pronta. Eu tava... Eu ia junto, né? Em palestra e tudo. Sempre tava junto nas fazendas. E aí o pessoal olhava assim... Hum... Esse é mandado pela mulher, né? Olha o poteiro. Eu mandar o meu marido. Eu falei... Gente, mas pra te ver como é... É um preconceito muito grande. É um preconceito ainda muito grande. Eu já ouvi essa frase das pessoas falando... É... Hum... Ali quem manda é a mulher. Nada a ver, né, gente? Que aí outra coisa. Que fosse... É um machismo... Eu... Tem uma frase que eu gosto muito. Eu acho que é criação minha. Eu nunca vi ninguém falar. Tem uma frase que diz que toda unanimidade é burra. Eu gosto de dizer que todo extremismo é burra. É. Tudo que você enxerga de uma forma extremista demais. Mais ou oito, oitenta, te coloca numa posição que não... Sim. Que não vale a pena, né? Pô, se acontecer de no casal a mulher ser a pessoa que dê mais direção, que seja mais à frente, qual é o problema? Assim como se a mulher escolher ou naquela conjunção ali o papel dela for meio que secundário e o marido tomar mais direção, também não tem que... Não é uma competição, né? É um papel, né? É. Cada um fazendo a sua parte. Seria tão mais fácil. Não tem que estar concorrendo. Eu acho que isso aí é... É um pouco assim moda. Não tem necessidade, né? É. Eu acho que não precisa. O Mauro que brincava. Não, ela manda em mim. Aí eu falava... Pensava que por trás não é quem dera, né? A gente tem esse poder todo, né? Quem dera, né? Eu falei... Eu vou mandar no Basílio. Eu falei... Olha... Que eu tô em alta. Eu também vou mandar no Mauro, mas tudo bem. Deixa ele... Deixa ele querer. É, sim. As pessoas têm muito isso ainda, né? Ainda, mesmo com todo esse processo... Principalmente no agro, né? No agro, né? É muito forte ainda. A agricultura é principalmente... Eu vejo... A gente tá passando um momento muito bacana de transição de gerações, onde tem muita coisa negativa, valores sendo perdidos ou totalmente invertidos em todas as questões políticas, sociais, enfim. Mas tem um ponto muito positivo, que é da geração que está assumindo, que está crescendo, já vir com essas consciências mais de igualdade, né? O seu filho... O seu filho muito dificilmente ele vai ter uma visão de... Pra aí é um homem e a mulher não pode mandar. Assim como os seus netos. O que é diferente da geração que nós viemos, né? Da imagem que os nossos pais tinham, né? Foram criados, né? Foram criados, né? É... Eu queria fazer um... Já passando um pouquinho aqui, dentro do mesmo tema, mas passando um pouquinho para o que você falava há pouco, Siride. Vocês têm esse movimento lá na Cooper Norte, na cooperativa, de... Como é que eu diria? Não é empoderamento. É de trazer conhecimento para a mulher. Trazer conhecimento para a mulher. É a importância que a mulher tem, né? É. Queria que você falasse um pouquinho desse movimento lá, do que é e, na sequência, de... O que você encontra quando você vai lá para falar com mulheres? O que você encontra? O que é esse movimento, primeiramente? Hoje eu faço um trabalho... Hoje não, né? Há seis anos eu comecei um trabalho. Quando eu visitei lá... Eu sou gaúcha, né? Já vivo o cooperativismo, né? A nossa região é muito forte. Então, a gente, para nós, não é novidade, né? Cooperativa, esse trabalho todo que a gente faz. Porque a gente sabe que a união faz a força. Em pequeno, médio, são grandes, né? A gente compra bem, vende bem e é o que a gente quer. Mas, até então, quando a gente formou a Cooper Norte, que é o Basílio que montou, né? Construiu a Cooper Norte, convidou os outros cooperados. Eu sempre estive junto, né? Sempre lado a lado. Então, eu vi, assim, a necessidade e como eu vivia muito aquilo ali, eu absorvi muito a empresa. Porque ela estava dentro da minha casa, né? Não tinha como separar isso. Não tinha jeito, né? É. Porque a gente passou por muita situação difícil no início. Foi bem difícil, assim, uma história bem bonita, até. Mas, assim, foi bem dolorosa, né? Então, assim, eu sentia aquilo ali dentro da minha casa. O problema ia para lá, as noites eram em claro. E, assim, eu ajudando a achar uma solução, pensando. Aí, foi bem difícil. Aí, eu vi, assim... Não existe caminho fácil, né? Não, não existe. Não tinha melhor que o começo, né? Não existe. A ilusão, o pessoal achar que era melhor. Então, assim, chegou um ponto, assim, que até eu não... Assim, eu mesmo sentia... Não queria, assim, a Cupernod, porque ela veio... Ela tomou um espaço muito grande, uma dimensão muito grande, né? Porque a gente já tinha fazenda, a gente estava começando a nossa vida, a nossa família. Mas a gente também, quando chegou aqui, não tinha... Nós não era donos do nosso produto. A gente não podia vender bem. A gente colocava, né? Na empresa particular... Ela... Ela... Ela prioriza os interesses dela. E ela não está errada. É o papel dela. Ela é particular. Ela está ali para lutar pelo dela e a gente sempre respeitou isso, né? Como pessoas. Mas a gente via que precisava ter aquilo ali. Só que, assim, como foi ele que criou, ele que fez tudo e convidou os outros... E a responsabilidade de mais 33 famílias, né? Que a gente tinha, né? Eram 33 os fundadores. Então, eu via... Eu sentia muito isso, né? E eu sempre participando, sempre ativa, junto. Eu limpei, lavei. Eu dei tudo que tu imaginava. Já fui pensante, já ajudei a solucionar problema. Então, assim, eu vivi muito aquilo ali. E eu via que elas tinham uma resistência muito grande. Porque o comodismo é muito grande hoje da mulher. Além de ela se sentir inferior, que eu falo que é um... Isso é um grande defeito, que elas precisam melhorar 100%. Porque a mulher é capaz. Ela pode estar onde ela quiser, né? Não tem que estar à frente, nem atrás, nem... Mas ela pode fazer. E elas eram muito acomodadas. E aí, assim, eu sempre fazendo, fazendo, e eu vi, meu Deus... Aí, eu fui no Sul, né? Lá em Santa Catarina, no Paraná, que é muito forte ali o cooperativismo. Grandes cooperativas. E aí, eu vi, assim, como eles estavam valorizando a mulher. Eu falei, olha, eu tô no caminho certo. Ó, é por aqui. É, não tô errada. Aí, eu comecei, assim... E como foi uma turma daqui, eles começaram também a ouvir. Porque, assim, o Basílio não. Mas, assim, muitos que estão ali na cooperativa, eles tinham esse pensamento. Mais machista. Que a mulher tem que ficar em casa. Aquela coisa toda, né? E, assim, foi bom que lá todo mundo valorizou muito a mulher. Porque a mulher, ela tem um... Ela tem uma importância muito grande. Porque, eu falo, a mulher, ela tem o dom de fazer o marido crescer como ela tem o dom de... Ou de... Né? A mulher, ela participa. Ela não... Ela não... Perante os outros, ela não tá presente. Mas, ela tá presente na vida, na história, na administração, na gestão, em tudo. Então, ela começava... Né? Eu acho que ela começa a ter uma visão melhor. Eu tô aqui, poxa, ó, é minha empresa. Porque, às vezes, o marido vai muito no... Tipo assim, 50 centavos mais barato. Vou comprar. Só que ele deixa de comprar da sua própria empresa. Né? Ele deixa de investir lá na empresa dele. Ele vai ter um retorno financeiro. Porque lá no final, na assembleia, ele tem as sobras, né? A parte... Né? O patrimônio que tu tá adquirindo ali. O que tu tá construindo. Fortalecendo um negócio próprio. Né? Gerando emprego. Mudando uma comunidade. Um país, eu falo. Porque o agro é isso hoje, né? E, assim, eu vi essa necessidade. Daí, eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Só que, assim, faz seis anos que eu faço esse trabalho. Eu falo... Esse ano foi um ano, assim, que acho que virou a chave. Que elas conseguiram entender o que eu passava pra elas. E que eu pedia, né? É difícil? É. Mas não é impossível. São muitos anos, né? Você falou uma palavra muito forte. São muitos anos de crenças sendo implementadas, né? A vida inteira que eu sou isso. Agora ela tá falando que não, que eu sou isso aqui. Leva um tempo pra pessoa entender. E até pra elas conseguirem entrar também no negócio. E elas têm que visualizar que aquilo ali é delas também, né? Que, às vezes, deixa só o marido... E se o marido morrer, gente? Eu fico imaginando, Sirene. É, não é? No início, com os mais resistentes às reuniões de família, né? Voltam de um encontro, assim, com a Sirene. E aí, o que essa Sirene tá colocando na cabeça dessas mulheres? Essa mulher não interessava nisso. E olha, aproveitando aqui, falar pra Sirene, assim, que eu admiro muito a Sirene por isso. A gente veio ficar mais junto agora, depois do Amor em Ação. Mas, assim, eu admiro muito a Sirene. E com esse jeito da Sirene, feminina, calma, como ela fala, eu não quero falar, mas ela vai conquistando. Gente, ela já tá há seis anos nisso e mostrando com toda a paciência que transparece pra gente. Que, no fundo, deve ter, né? Uma dominância aí. Mas ela, pelo menos nas oportunidades de convivência que eu tive, até brava ela é calma. Até brava a voz é assim, Sirene. Pois é, então, com essa, como é que eu quero dizer assim, com essa tranquilidade, com essa fineza, né? Bonita, assim. Boa palavra. Tipo assim, fineza, sem querer ser, não rude com ninguém, parece que não briga. E mostrar pras mulheres que elas podem. E falar que as mulheres, quem lê a Bíblia e vê a mulher de Provérbios 31, gente, é isso. Ela acorda cedo, ela tá lá pronta quando o marido chega, ela arruma a casa toda, ela sai pra vender. Sim. Ela volta, ela tá com a mercadoria ali. Sim. Então, é isso. Então, mesmo a que tenha crença aí, eu não posso... Gente, vai na mulher 31 do Provérbios. Olha, quando eu falei pra vocês... Vê lá que é isso aí que tem que ser. Exato. Quando eu falei pra vocês, né? Por que que eu não faço podcast com roteiros? Porque a gente não... A gente não tem como... Você pode até fazer, mas quando você não controla, a conversa toma rumos assim que a gente não imagina. O que que eu tô processando aqui? É... Alguns dias atrás eu tava conversando com a pessoa e ela falou assim... Não, Bruno, por que aí nessa época... Essa pessoa é pós-graduada, acho que tá fazendo doutorado, se não me engano... Mestrado. Fazendo um mestrado em Portugal. E ela falou assim... Não, porque foi meio que aquela pressão, né? Porque você imagina... Mamãe, mestrado não sei onde, desde 1970... Papai, professor universitário, pós-doutorado, aula na Alemanha... Aí eu conversando com ele pensando... Poxa, os pais desse cara já tinham pós-graduação, ele se formou, teve pós-graduação, ambos se tornaram educadores... Estrutura familiar é muito importante. Aí nós estamos falando de crença, nós estamos falando de... Do que a mulher foi obrigada a acreditar que ela era, e ela era muito mais... E isso vem da família... E onde eu quero chegar? O que eu percebo no caso de vocês? Você... Eu conheço menos na vida pessoal, te conheço há menos tempo... Mas pelo que você trouxe, a estrutura que seu pai... Familiar que vocês tinham, com pai e mãe em casa... Com pai e mãe juntos há muitos anos no casamento... Com a forma que você disse que seu pai tratou... Então, pressuponho, vendo todos os resultados, que era muito estruturado... E a Sirede... Não sei se você vai se lembrar disso, mas quando eu chego em Paragominas em 2017... A gente passa num momento extremamente difícil, sozinho, a família toda longe... E no primeiro Natal nosso aqui, nós passamos com vocês... Nós não éramos amigos, não era nada, eu advogava pra cooperativa... Mas você convidou minha família pra passar o Natal lá... E o que que eu chego lá, com o que que eu me deparo? Eu me deparo com as filhas da Sirede e o filho... Num respeito, mas numa educação tão grande com a Sirede, com o Basílio, com a gente... Tratando a gente tão bem... E elas fazendo o jantar, preparando os alimentos... E por sinal, cozinham maravilhosamente bem... Eu vi uma taça de sobremesa gigantesca... Eu falei... Meu Deus, onde que vende? Não, Natália que fez... Eu falei... Mentira... E quando a gente terminou de jantar, elas já foram ajeitando a louça... Lavando louça... Eu falei... Gente... Quem olha de fora, às vezes pensa... Nossa... Aquelas princesinhas... As meninas lavando louça depois do jantar... Então, assim... Uma estrutura familiar muito concreta de vocês e na criação dos filhos... Seus filhos lá criados e estudando... Como é que vocês veem a importância dessa estrutura familiar de um modo geral? Porque nós estamos falando de negócio... Mas negócios são feitos de pessoas... E os valores do negócio, eles vêm dos valores das pessoas... Como é que vocês veem essa importância? Como é que vocês fizeram para imprimir esses valores na família de vocês? No caso de vocês que foram recebendo isso... Não sei como foram da sirene... Mas para passar para a frente... Como é que você vê, Luísa? Você primeiro... É assim... Eu tenho três filhas... Três meninas também... Essa família gosta de fazer menina, né? Essa família gosta... Até meus tios também... Irmãos do meu pai... É só... É mais mulher... Olha, vou falar... Eu acho que tem dois homens só... É... Junto com... Três homens... Todos meus irmãos... Quatro... Mas o resto tudo é mulher... De quatro irmãos, né? Só... Bom... Tem três homens... O resto tudo é mulher... Tem minhas primas... E elas da mesma forma... Trabalham muito... Na minha casa... A gente quis muito... A base é tudo... A base é tudo... E mostrar bem os nossos princípios e valores... Até aprendi com o Mauro... Ele fala assim... A gente não anda aqui em casa por regras... Por regras... A gente anda por princípios... Então assim... Não é porque aquilo é uma regra que eu tenho que fazer... Mas qual é o princípio do negócio? É esse? Qual é o... Assim... Então... Vamos seguir o princípio... Então... E o exemplo também... Eu tive o exemplo do meu pai... O Mauro teve o exemplo dos pais deles... E a gente... Quer passar para as meninas o exemplo... A gente mostrar para elas... Então elas vêm... Eu e o Mauro... Elas vêm... A gente... Não briga assim... Claro que a gente briga... Mas não... É uma coisa normal de uma relação... Uma coisa de respeito... Exato... A gente procura fazer as refeições juntos... Pelo menos uma... Por dia... Agora elas estão morando em Belém... Eu estou aqui... Mas assim... A gente procura estar todo final de semana... Aí elas... Minhas hoje... As gêmeas estão estudando fora... Aí ontem... Uma pessoa perguntou... Poxa... Mas como que é? Uma adolescente? Você não tem medo? Eu falei assim... Não tenho medo... Não tenho medo... Porque eu acredito que eu passei para elas isso... Eu acredito que eu dei uma boa base para elas... Então elas sabem muito bem o que é o certo e o errado... E eu falo para elas assim... Se você achar que eu não vou gostar... Então não faz... Porque está errado... Nem faz aí... Você já gerou desconfiança... Se você só pensa assim... Ai... Minha mãe pode não gostar de alguma coisa... Então nem faz... Então assim... Eu confio muito nelas... E elas confiam muito em mim... Sabe? Então acho que está mais por aí... É uma base muito forte... É uma base boa... Que a gente procurou dar para elas... Espero que elas continuem... Você falou uma palavra aí... Que ela é fundamental... Dentro daquilo que a Sireide falou... Exemplo... É... Quando a gente tem o exemplo... É mais fácil de modelar... Às vezes quando você encontra então... Essa mulher que se vê tão pequena... Que se vê tão inferior... É... Ou... Quando você encontra essa dificuldade das famílias... Na... Na sucessão do negócio... Ou na participação da mulher... Qual será que foi o exemplo... Que essa família teve... Qual será que... Como que eram com os pais e tudo mais... Talvez pode ser até um pouco isso... Né Sireide? Olha... Só uma rapidinha... Outra historinha... De um médico que eu ia... E aí eu chegava lá... E falava... Mas doutor... Pediatra... As meninas não comem peixe... Elas não tem que comer peixe... É todo dia... Frango... Carne... Ele olhou para mim... Heloísa... Você come peixe... Na sua casa? Aí eu falei... Não... Come um pouco... Então... São os hábitos da casa... Ele falou... Se você não comer peixe... Como é que elas vão... Você quer que as tuas filhas comem peixe? Então come peixe que elas vão comer peixe... Que elas vão comer... Aí eu falei... Tá bom... Isso é importante... A partir de hoje tem um peixe... Porque eu acredito, Sireide... Que pode acontecer... Dessa pessoa... Por não ter o exemplo... Principalmente da mulher... Poxa... Ela não viu a mãe dela... Tendo esse papel... As pessoas que a cercavam... Não exerciam um papel de liderança... Pior... Ela não viu o pai... Dando um espaço para a mãe... Então como é que... Ela acredita que... Que esse papel para ela não funciona... Que isso não é de fato um papel dela... Pode ser isso... Eu acho que sim... Mas assim... A minha história é um pouquinho diferente... Eu falo... Eu vim de uma família... Que era bem estruturada... Eu era uma... A minha avó... Minhas duas avós maravilhosas... Uma mulher guerreira... Tanto uma quanto a outra... Eu digo assim... Foram mulheres que... Fizeram a diferença na minha vida... Meus pais separaram... Eu tinha quatro anos... Aí o meu... Meu castelo desmoronou... Com quatro aninhos ali... Com quatro aninhos para sim... Então assim... Eu era sonhadora... Porque eu sempre sonhei... Com essa família perfeita... Eu sempre sonhei com tudo isso... Que eu tentei fazer com meus filhos... Com a minha família hoje... Tentou não... Você fez... E conseguiu... Conseguiu... Mas assim... É difícil... É difícil... Porque a gente amadurece... A gente aprende na dor... Lá atrás eu aprendi muito isso... Porque eu não tinha... Uma estrutura tão boa... Como eu consegui passar para os meus filhos hoje... Que eu acho que eles vão sair lá na frente... Mas assim... Eu sempre tive... Eu sempre pensei... Que eu poderia fazer com a minha família... O que não fizeram comigo... Mas eu tive duas mulheres... Fortes... Guerreiras... Que foram assim... Uma alicerção... Essa referência... Essa inspiração... Para você poder... É... Mas assim... Foi bem difícil... De criança... Para até... Conseguir entender... Porque toda criança sonha com a família... Com a parte... Aquela estrutura familiar... Com a família perfeita... E é muito doloroso... A gente ter que encarar isso... Mas muitas pessoas... Muitas pessoas passam por isso... Você conseguiu... Apesar de ter os pais separados... Conseguiu formar essa família... Sim... Linda que a gente vê... As meninas maravilhosas... O teu filho maravilhoso... Que está junto com você... Você conseguiu passar os valores todos... É... Só que assim... Não é todo mundo que... Mas tem muito... A gente encontra muitas famílias... Nessa situação... Desestruturadas... Desestruturadas... Às vezes com pai e mãe presente... Mas sem a estrutura... Eu senti essa falta... Nesse período... Que eu poderia ter... Essa estrutura... É muito melhor... É muito mais fácil... Muito... Eu digo assim... Que as pessoas aproveitem... Se jovens aproveitem... Essas famílias... Família é tudo gente... A gente fala muito no financeiro... Em tudo... Eu acho que a gente fica realizado profissionalmente... Mas o principal... É a família... É as pessoas... É a base de tudo... É a base de tudo... Sem isso bem... O resto não... Não vale a pena... Não vale a pena... As pessoas acreditam... Principalmente quem não vem... Se a gente fosse dividir as pessoas em dois grupos... Um grupo que já vem de uma estrutura familiar e financeira montada... E um grupo de pessoas que não nascem com essa... Não vou dizer com esse patrimônio... Mas com essa condição... Vamos dizer assim... Que é o meu caso... Eu venho de um lar de pais separados... Um pai extremamente violento... E de uma situação de uma extrema pobreza... Vamos dizer assim... Ali eu tive que ir atrás de muita coisa... E peguei muita coisa que a minha mãe batalhou para dar... Então quem vem dessa natureza... De mais escassez... Vamos dizer assim... De mais falta de recurso... E eu já tive esse tipo de pensamento... O pensamento da gente é... Pô, é dinheiro... Tem que ter dinheiro... Quando tiver dinheiro as coisas se resolvem... Tem que ter dinheiro... Tem que ter dinheiro... Se melhorar o financeiro... O resto melhora... E não é... Não é... Porque eu percorri o caminho... Eu melhorei financeiramente... Mas... É... No final que mandei a base... Eu tiro por exemplo... Teve uma época que... Eu comecei a fazer a faculdade com 30... 30 anos... 30 anos eu me formei com 30... Ah, nem me lembro agora... Acho que eu comecei aos 30... Alguma coisa assim... E... Tive que reduzir todo o padrão de vida... Para conseguir me formar... E nessa jornada eu me lembro que... A gente morava muito bem em um apartamento... Tinha sido a nossa melhor residência... Até então... E tivemos que mudar para uma casa menor... E nessa casa eram só 3 cômodos... Quarto, sala e cozinha... Então morávamos... Dormíamos no mesmo quarto... A Ana, Giovanni e eu... Só que... E aí beleza... E a gente era imensamente feliz... Eram dias maravilhosos... Quando eu venho para Paragominas... O escritório banca a minha vinda para cá... Falei... Escolhe uma casa aí... Na época não tinha muito imóvel para alugar... Eu aluguei uma casa que tinha 4 suítes... E não foi para esbanchar... Porque não tinha... Mas tinham 4 suítes na casa... E foi um período extremamente difícil para nós... Porque nós estávamos longe dos nossos pais... Longe dos nossos amigos que eram importantes... Perdemos uma pessoa importante para nós na época... Uma amiga da minha esposa que faleceu... Então foram dias de tanta tristeza... Que o que nos manteve forte... Foi o que a gente era enquanto família... Unidade familiar... E eu me lembro... De Deus me mostrar claramente assim... É... Eu morava numa casa onde... Eram 3 cômodos... E a gente dormia no mesmo quarto... Hoje eu moro numa casa com 4 suítes... Onde a sala dessa casa... Cabia aquela outra... Casa inteira... Mas eu era muito mais feliz lá... Porque eu tinha outras coisas que dinheiro não compra... E muitas vezes as pessoas não têm essa clareza... Que é a unidade familiar que importa... Quem olha de fora... Nossa... Como eles... Deve ser muito rico... Deve ser... Não, cara... O que mantém... Seu maior valor é sua família... Seu maior valor não é... O negócio... Acaba sendo a família... Isso... Bacana... O dinheiro facilita muita coisa... Ajuda, né? Ajuda muito... A gente tem que trabalhar... Tem que ter a base... Tem que ter a base... Sem essa base a gente não... É... Bom... Nós temos que... Prosseguir aqui... E o segundo ponto que une vocês... É... A Amor em Ação... Então quero falar um pouquinho... Da ONG Amor em Ação... Por que que eu quis trazer as duas juntas... Além de estarem conectadas por essa questão do agro... Como eu falei lá no início... Tem a questão da ONG... E aí... Eu queria que vocês... Contassem... Para as pessoas... O que que é... A Amor em Ação... Eu vi que vocês trouxeram um presente aí... Já vou... É... Nós somos parceiras do Hospital do Amor... O Amor em Ação aqui... É parceiro do Hospital do Amor em Barretos... Certo... De câncer... E eles... Vendem esse livro aqui... Esses dois livros... Que é para ajudar... O Hospital do Amor... E a gente... Compra... Para dar um de presente... Que bacana... Que bacana... Que bacana... Nossa... Eu amo livros... Eu tenho biblioteca... E esse livro conta a história de como eles começaram... Esse é fundador... Do Amor em Ação... Henrique Prata... Henrique Prata... E ele tem uma história bonita... E ele conta nesse livro... Tudo... Como tudo começou... Muito bacana... Muito bacana... E esse... O dinheiro da venda desse livro... É revertido para o hospital... O Hospital do Amor em Barretos... É o mesmo... Hospital do Câncer... Ou lá tem dois... É esse... Mudou o nome... Antes só chamar... Hospital do Câncer... Agora Hospital do Amor... Que maravilha... Eu imagino que deve ter tido uma virada de chave aí... Para acontecer essa mudança de nome... Olha... Um grande diferencial deles é isso... É a humanização... É o amor... É o amor que eles têm... Então... Eles mudaram esse nome... Porque... Que bacana... Todos os testemunhos que a gente tem... De paciente... Que conseguiu ir para lá e voltou... Para cá... Eles falam... Olha... Por conta da forma que são tratados... Não tem como falar... O amor e o carinho que eles nos tratam lá dentro... Sim... O Gerson... Que é uma pessoa que trabalha com a gente... A Natália... Inclusive eu fui... Viveram isso... Eles viveram isso... Hoje eles são voluntários lá... Mas eles viveram isso... Eles falam... O amor que eles tratavam a gente... Não tem como... Que bacana... Era médico... Eu comia a mesma comida que o médico... O paciente... O... Atenção... O cuidado... O ajudante... O... Como que fala? O ajudante do paciente... O acompanhante do paciente... É a mesma coisa... Eles não discriminam ninguém... A gente come no mesmo restaurante... Sim... E essa filosofia... Ela é muito... Essa metodologia... Ela é muito importante do ponto de vista... É... Clínico... Clínico e médico... Eu estou cursando psicologia... Porque... Quando eu estou advogando... Aí eu começo a fazer as formações... Inteligência emocional... E tudo mais... Eu queria... Eu queria trazer algo que fosse mais científico... Para eu não ser aquele advogado que se formou... E virou coach... Virou treinador... Fui cursar psicologia... E aí... Estamos na metade do curso... Fui fazer estágio... E... Meu primeiro estágio... Eu tive a oportunidade... Concluir ontem... De ser no hospital municipal... E aí... O principal ponto de descoberta para nós... Enquanto estudantes de psicologia... Foi... Do quanto a humanização... É importante... Na recuperação de um paciente... Não só pelo psicólogo... Mas por todo mundo que está envolvido no processo... O quanto a pessoa ser tratada como um ser humano... Como uma pessoa... E não meramente um paciente... E faz todo sentido então o hospital ter esse nome... E ontem mesmo... A gente contratou uma assistente social... Justamente... Por isso... Porque... A gente tem... Tem aparecido muitos pacientes... Muitas pessoas doentes... E a gente não estava sabendo como lidar... Então assim... Preparados... Preparados... Então assistente social foi... Porque a nossa missão lá... Também é isso... Desburocratizar o negócio... Então assim... Precisa de fazer um exame... A gente vai lá e paga esse exame para fazer... Precisa de mandar... Vai de avião... Vai de ônibus... A gente quer custear... Essa despesa... Que muitos pacientes não têm... Não conseguem... Às vezes a gente consegue marcar... A consulta lá em Barretos... No hospital... E a pessoa não tem como ir... Então a gente está aqui para isso... Vai... Paga essa passagem para ele... Paga para o acompanhante... Antes até de falar assim... Do que o hospital faz na prática... Como que começou aqui? Como é que vem a ideia? Como é que o hospital... Como é que vem esse braço do hospital para Paragominas? Na verdade... Há dois anos atrás... Dois anos que nós completamos... Eu fui convidada para uma reunião... O doutor Marcelo Lima já fazia esse trabalho... Ele tem a clínica dele... E ele encaminhava... Mas assim... Era um trabalho... Não é mais... É... Que não... Assim... Ele faz o possível para ajudar... Até porque faz pouco tempo também... Que ele não faz muitos anos... Que ele está aqui em Paragominas... E ele já fazia esse trabalho... Encaminhava... Ajudava... E ele via essa necessidade de fazer... Para tentar trazer algo para Paragominas... Que pudesse mudar... E ele me chamou... Aí eu falei... Como eu já passei com vários cânceres na minha família... Parentes... A gente sabe a dificuldade que é... O custo alto que é uma doença... Eu acho que assim... Já é... Quando tu fala que a pessoa está com câncer... Já é quase uma sentença de morte... O chão abre... Abre... E os conhecimentos ali... Então assim... É muito duro tu receber essa notícia... E tu imagina na parte pública... Que não tem condições... E a gente está aqui em um lugar também... Muito carente... Né Bruno? Muito... O Pará... A saúde é muito precária... Então assim... A gente sentia... Que para a gente conseguir... Hoje é o Barros Barreto... O Viro Leó... Que são referências... A Chica Sanhão agora... Que está... Mas é lento ainda o processo lá... Que absorve essas pessoas com câncer aqui no Pará... E o Pará é muito grande de extensão... Né... É muito paciente... É muita gente... E... Eu até passei por um caso no Chumbil... Ele falou assim... Se fosse realmente esperar... É seis meses a um ano para te conseguir a consulta... E não tem esse tempo... Né... O câncer... Não tem... Quando ele chega já era... É... Já era... Então ele... Ele não... Aí as pessoas ficam... Tipo assim... Não tem uma informação... Não tem uma ajuda... Né... Um conhecimento... E... E aí o Marcelo me chamou para essa reunião... Deu... Ah... Posso ajudar... Eu gosto dessa parte... Eu sempre fiz... E eu acho muito legal isso dele... Estar fazendo esse trabalho... Aí eu fui... Aí a gente começou... Né Luísa? Juntou... Empresários... Pessoas que não tem nada assim... De pretensão política... Ou algum outro... Né... A gente não é remunerado... Nada... A gente trabalha mesmo... A gente se doa lá... Né... Todo mundo se ajuda... E isso foi muito bom... Né... Muito bom para Paragominas... Até... Acho que o Poder Público poderia ajudar mais... Né... Dar as mãos realmente... Que é um projeto tão bonito... Que é amor e a ação ao mesmo tempo... E esse nome também... Lembra que eu falei da força do significado das palavras? O Dr. Marcelo é o que é o grande sonhador... Idealizador do negócio... Quando ele me chamou também... Chamou a Sireide... Ele... Assim... Ele tem uma capacidade... Ele pensa assim... Não... Eu quero ajudar isso... Eu quero fazer... Eu quero acontecer... Ele sente que dá para fazer muito mais... Muito mais... Toda hora... Ele está lá... E ele está dentro... E ele está dentro com os pacientes... Ele vê... Ele passa... Pelo amor de Deus... Olha esse paciente aqui... A gente precisa ajudar um gente... Aí tem o lado burocrático... Ele é muito humano... Nós somos uma associação... É... E então... Só para falar rápido... Porque eu sei que o tempo está esgotando... Não... Fica tranquilo... Bota aí mais 10 minutos... E aí a gente começou a fazer... Através do Marcelo... Inclusive... Outra história engraçada... Que quando ele me convidou... Ele falou... Eloísa... Você vai... A gente quer fazer um jantar... Um jantar que seja legal... Que as pessoas gostem de ir... E que lá elas ajudem... É um jantar beneficente... Então a pessoa está pagando... Aquele valor da mesa... Que é um valor alto... Mas é para ajudar... Só para vocês terem noção... O custo de um paciente... Nesse Hospital do Amor... Um paciente... 300 mil reais... Então assim... É muito alto... Isso que... É importante você falar do jantar... Pelo seguinte... As pessoas elas não têm... Hoje em dia... A comunicação é uma questão fundamental... Então o ser humano... Ele vem desaprendendo a comunicar... Quem sabe se comunicar... Se destaque em qualquer área... Então as pessoas... Por mais que você deixe as coisas claras... 5%... 3% vão entender o que você falou... Se você não deixa... Expressamente claro... E repete várias vezes... Elas não entendem... Eu gosto muito de pegar o exemplo... Do projeto Juquinho... Sempre que eu fiz algumas coisas beneficentes aqui... Ou para arrecadar doação... As pessoas falavam assim... Ah, mas o Juquinho... Todo mundo ajuda... É verdade... Vamos doar para outra coisa... Aí eu fui conhecer a realidade do projeto... É muito bem estruturado... É fantástico... Tem um podcast que a gente fala sobre ele... Mas não... Eles precisam muito de doação... Porque eles poderiam fazer muito mais... Então as pessoas não têm noção... Aí o que eu mesmo vim a aprender do Amor em Ação... E queria que vocês falassem um pouco sobre isso... Tem gente que olha lá o jantar... Aí fala... Poxa, mas trouxeram um cantor... Mas não é doação... Como é que eles estão fazendo um jantar... Trazendo cantor... A pessoa não entende que quem está indo ali... Está pagando um valor altíssimo... E que esse valor é para doação... Que aquilo é um evento para mostrar... Fala um pouquinho sobre esse evento... Como ele é... O que vocês fazem lá... Então, aí... Quando... Perdão... Quando o Marcelo chamou... Ele falou... Luísa, você vai ser de evento... Eu falei... Ei, como que eu vou ser de evento... Se eu não comemoro nem o aniversário das minhas filhas... Porque eu não gosto de fazer festa... Não, senhor... Não vou fazer... É uma boa ação... Cair nesse jantar... Junto com a sireide... E assim... O que eu falo é assim... As empresas ajudam muito... Quando a gente começou a passar... E a vender esse ingresso... O ingresso que a gente vende... O valor... É o mesmo que você paga... Para ir para um show aqui também... Você paga... Vamos supor... 500 reais... Para ir para um show aqui... Só que lá... A gente te dá... Você está ajudando... Você está ajudando... Aquele valor é 100% revertido... Para a associação... Todo revertido para a associação... E a gente tem patrocínios... A gente tem grandes empresas... Que patrocinam no... No... Cantor... O custo do cantor... O custo... Tantas empresas aqui... Como o Bastidores... Que se doam... O Evandro... O Requinte... Que se doam... Tantas empresas... A Raquel... A Raquel... A Raquel... A Leari... Para fazer isso acontecer... Tem que ter ajuda deles... Tem gente que acha... Que vocês pegam... Um dinheiro... Que poderia ser doado... E faz um show... Não... Não é isso... Não é isso... Jamais... Eu acho que assim... É doação... É amor... É dedicação... É igual ela falou... Essas empresas estão de parabéns... Paragominas está de parabéns... Que é uma cidade muito acolhedora... As pessoas têm muito essa parte humana... Né... Esses empresários... Que nos ajudam... Estão de parabéns... Né... E a gente conta com eles... Que cada ano fique melhor... Que venham mais... E assim... A gente vai já já mostrar o balanço... Que foi... Que deu do jantar... Né... Então assim... A gente conseguiu... A gente fez um leilão dentro... A gente... Essas empresas de Paragominas são tão legais... Que elas doaram... Sim... Cada um doou... Não dá nem para falar o nome delas... Porque são muitas... E eu posso deixar alguém de fora... Mas assim... Elas doaram aqui... Eu vou doar um kit de toalha... A gente leiloou... A gente conseguiu uma imagem de São Jorge... Eu vi que tinha uma camisa do Brasil... De um time de futebol... Camisa do Brasil... Camisa do grego... Camisa do Inter... Eu movimentei o Rio Grande do Sul... Todos... Esses gaúchos gostam... Esses gaúchos gostam... E gastaram dinheiro... Ajudando... E eu falava assim... Gente... Como é que a gente vai fazer um leilão aí dentro? E aí... O nosso voluntário... Que é o nosso leiloeiro... Que é o Tassiano... Falava assim... Não deixa... Deixa que o pessoal está querendo comprar... Eu falava... Mas meu Deus... Acaba para começar logo o show... A minha preocupação... Não Heloísa... Deixa que o pessoal está querendo... Com isso... Só dando um spoiler... Logo... A gente vai fazer... Né Sireide... No ano que vem... Um leilão... Esse leilão então... Ele foi meio que por acidente... Esse de agora? Esse leilão... Dentro do jantar... Foi um acidente... A gente conseguiu os brindes... E a gente leilão... E a gente leilou... E foi um valor muito legal... Que deu... Essa é a diferença... É... Foi a diferença... Olha que bacana a gente falar disso... Porque o que a pessoa olha de fora e pensa... Quem não sabe como isso funciona? Ela acha que vocês pegaram um valor... Fizeram um jantar... Para poder movimentar... Mas não... Tem as empresas que bancam a estrutura... Bancam o show... Então vocês já não tiram dinheiro do bolso... Essas empresas doam brindes e tudo mais... Para poder... Que isso acabou sendo leiloado lá dentro... Levantou um valor... E o ingresso depois do evento pronto... O evento todo custeado... Esse ingresso ele acaba sendo... 100% revestido... Para custear... Todas as empresas... O que a ONG faz de fato... Com uma qualidade excelente... Que o pessoal capricha... Faz com muito amor... Com muito carinho... Tudo do bom e do melhor... E com esse dinheiro a gente pôde... Pagar uma assistente social... Para melhorar ainda mais... Fazer esse trabalho... Fantástico... Essa junção do paciente... Com a gente... Para encaminhar o paciente melhor... Entendeu? E a gente vai fazer um leilão... O ano que vem... Mais ou menos em abril... De gado... Então a gente já tem... Porque... A gente já tem... Tem muitas... Marabá já fazem... Redenção já fazem... E até o... O pessoal lá do Amor... Eu não fui... Mas o pessoal da Amor em Ação... Foi ver como que era um leilão em Marabá... Que foi direcionado o dinheiro... Para o hospital... Aí os empresários... Os pecuaristas vão doar... Os empresários... Doam... O bezerro... O gado... Carneiro... Um touro... Um touro... E aí... Alô, Guarani... É, Guarani não... O Felipe... A gente chamou... Aí, Felipe... O Felipe vai vir aqui... É um dos próximos... A Cirede chamou o Felipe... Para ser... Como o Marcelo me chamou... Para ser diretor de eventos... A Cirede chamou o Felipe... Para ser diretor do leilão... Que maravilha... Entendeu? Para ele coordenar essa parte... Claro que a gente vai estar ajudando... Todo mundo... Mas vai fazer... Então, assim... Participem do leilão... É... Tudo que for vendido lá... Vai ser revertido em prol... Ou do Hospital do Amor... Ou... Para onde a gente puder encaminhar a pessoa... O Marcelo fica por conta... Onde tem vaga? É... Tem no Filoiola? Então manda para o Filoiola... A gente não se vincula de sopro... Não... O que a gente puder de mandar para cá... O mais fácil... Tem Tocantins... Tem Imperatriz... É... A gente tenta mandar sempre para os centros maiores... Mais perto... Mais... É... Não desfazendo... Desmerecendo, né... Sim... Mas aqui é tudo muito difícil no Pará, né... Então essa parte... Vocês tentam facilitar, né... Porque já tem tanta coisa complicada aí... É... Aproveitando isso, né... Sempre nos ganchos aqui... Cirede, fala um pouquinho, então... É... A pessoa, infelizmente, teve lá essa fatalidade... Tem um problema desse na família dela... Como é que ela faz? Ela vai aonde? Ela liga para quem? E o que que acontece quando ela encontra vocês? Olha... Nós temos um escritório aqui no Diamond... Né... Lá no shopping ali? É... No segundo piso... Né... Do Amor em Ação... Então a gente está ali para receber todo mundo... Quem puder ir lá... Quem precisar de alguma orientação... Né... Tanto na parte oncológica... Ou... 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 Para ser encaminhado, né... Porque o doutor Marcelo que faz esse trabalho... Mas assim... A gente dá todo o suporte, né... Até o suporte jurídico... Para saber o que a pessoa tem direito... Ah... Perfeito... O que a pessoa tem direito aqui... Se ela pode conseguir um transporte... Então você vai lá nesse lugar... Você consegue esse transporte... A pessoa não sabe o que que ela tem direito... É... Eu vejo que... Tem muita gente que é tipo assim... Ah... Vamos fazer uma vaquinha para ajudar fulano... Sempre que chega um papelzinho desse para mim... No... No... No Instagram... Lá no... No WhatsApp... Né... Ó... É... Vaquinha para ajudar fulano que está com câncer... Falo... Gente... Tem uma ONG aqui... Agora eu estou com o discurso pronto... Né... Falo... Ó... Tem uma ONG... Chama a Moriação... Fica lá no Shopping Diamond... No segundo piso... É... Consegui até o telefone esses dias... Falei... Você vai ligar e vai falar... Eu estou com esse problema... E a pessoa vai te orientar... Sim... E ali vocês fazem esse acolhimento... Parte jurídica... O que que dá para fazer... O que que tem direito... Encontram o lugar para onde essa pessoa pode ir... E auxilia de fato... Sim... Passagem... É... Táxi... Né... Tá... Olha só... Para notificar... Que a pessoa não tem também... E ela tem que ir com o acompanhante... Então assim... É... É um custo alto para nós... Na Moriação... Porque é tudo passagem de última hora... Né... Porque lá no hospital eles marcam... Tem que estar aqui tal dia... É... Então a gente não tem opção... Tem que se virar para a pessoa... Vaga... Eles falam assim... Amanhã em Barretos... Então corre... Compra passagem... Para o paciente... Para o acompanhante... A gente já conseguiu até carro... Né... Para levar... Deixar no aeroporto... E é táxi... Daqui para Belém... Táxi... É... De São José do Rio Preto... Para Barretos... Nossa... Às vezes até onde ficar... Né... Que não tem... Então é tudo isso... E assim... Além de tudo isso... Que a gente faz... E que a gente está fazendo... E melhorando... E trazendo esse assistente social... Para fazer... Né... Que ela faz a visita... Ver realmente a necessidade... Desses pacientes... Né... Porque o problema maior nosso aqui... Que a gente está lutando... É para trazer... Um hospital de prevenção... Né... Para cá... Para cá... Do hospital de amor... Por quê? Que a prevenção sim... Vai salvar vidas... É ali que se faz... Hoje vocês estão apagando o incêndio... Nós estamos ajudando... Precisa de... De uma campanha... Para não colocar fogo... Ou colocar a sua analogia... A gente está ajudando... As pessoas a ter um atendimento digno... Né... Então... Conseguir... E... Essa questão da prevenção é tão forte... Dentro do estágio do hospital... Sabe o que eu descobri? Que... Os maridos... Olha que loucura... Os maridos não permitem... Que as suas esposas façam o exame... Do toque... Da mama... E nem os exames... Ginecológicos... De praxe... Sim... Eu estou falando aqui de... De baixa renda... De pessoa... Sim... Sem mínima instrução... E as mulheres... Por quê? O que acontece? O número de infecção urinária no hospital é gigantesco... Mulheres com infecção urinária... E por quê? A ausência de cuidados... A ausência de alguns exames... E... Por que elas não vão fazer os exames? Porque o marido não permite... Eu falei... Gente... Eu não sabia que isso existia... Um marido virar pra mulher e falar assim... Você não vai fazer esse exame... Imagino que então... Se ele não deixa a mulher... Ele também não deve fazer... Ele também não faz... O ano passado... A gente... A Copernorte... No... 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 O marido também que veio de Belém... Só pra falar de câncer de próximo... E ele é maravilhoso... Ele é ótimo... Maravilha... E assim... Muito bom até... A Luiz falou da Copernorte... Porque a Copernorte... Ela nos apadrinhou... Assim como empresa... Ela nos ajuda... Claro... Ela não... Tipo assim... Não... Não dá pra fazer sozinha... Mas deixa eu te cortar... A Copernorte... No dia que a gente... Não tinha... Tinha dois meses... De associação aberta... A gente... A Copernorte nos cedeu lá no Show Agro... Um estande... Uma sala... Uma sala... Esse ano foi o estande... Foi uma sala... Pra gente ficar lá dentro... E captar recursos com os associados... Com os cooperativados... Então a gente conseguiu um valor enorme... Eu vou te dar sem saco de soja... Eu vou te dar não sei quanto saco de soja... Eu vou te dar não sei o que de milho... E a gente... Meu Deus... Onde a gente começou... Começou... Então pra você ver como Paragominas... A sociedade de Paragominas... É muito importante... E nos ajuda muito... Você falou... E eu já vou aproveitar mais uma coisa aqui... Beleza... Falamos de onde fica... O que que faz... Como é que nasceu... Mas quem tá ouvindo... Ou assistindo a gente aqui... E fala assim... Cara... Eu quero doar... Eu quero ajudar... É só dinheiro... É pouco... É muito... Como que a pessoa pode ajudar... A pessoa pode ajudar com qualquer valor... A gente tem uma página no Instagram... Que tem um arraste aqui... Que vai direcionar... Mas pode ir lá no nosso escritório... Né Sireide... Isso... Eu vou colocar então... Compromisso... Vou colocar na descrição do episódio... O link de vocês... O contato... A gente tem um escritório lindo aqui... Que é doado... Pelo Alan Joalheiros... Ela cedeu essa sala... Quem fez a arquitetura toda... Foi a Natália Carlotto... Então você chega lá... É lindo mesmo... O jantar é assim... O escritório também é lindo... Da mesma forma... Tudo fruto de doações... Tudo doação... E a gente... Através disso... O produtor pode doar... Pode doar... Saco de soja... Pode doar... Bezerro... Bezerro... Pode doar... Vou doar 10 reais... 20 mil reais... O que ele quiser... Vocês aceitam todo esse tipo de doação... Convertem lá pra dentro... E mais uma pergunta... E te agradecer... O Pensa Podcast... De ter trazido a gente aqui... E a gente separar... Nossa... O que a gente... Pode colaborar divulgando... Eu acho isso... Eu acho esse trabalho fantástico... Fantástico... Me emociona até... E... Como é que tá hoje? Vocês já estão... Tá tranquilos de doação... Ou não precisa mais... Ou precisa... Quem tá assistindo a gente... É empresário... É produtor rural... É bem-vindo... Pra poder fazer parte disso... Ou já chega... Já tem muita gente lá... Já chega Bruno... Já chega Bruno... Quem começou a Bruno... Quem começou a Bruno... A gente quer fazer um hospital... Eu tô brincando assim... Pelo seguinte... Realmente salvar vidas... Eu tô brincando assim... Pelo seguinte... Eu não sei... Não vai dar tempo de fazer essa pergunta... Mas eu não sei o que despertou em vocês... O desejo de doar... Mas eu sempre comento... Eu convivo com grandes empresários... Ou com pessoas que já tem um grande patrimônio... Milionários até... Desde 2015... Eu sempre fico olhando comportamentos... E estudando... E aí os livros que eu leio... Às vezes são pessoas que fizeram grandes fortunas... E contam a trajetória e os pensamentos... E o que que... Eu extraio muito conhecimento disso... E uma das coisas que mais me impressiona... É o quanto em algum momento da jornada... Essas pessoas se viram... Na necessidade do algo a mais... Porque quando você não tem nada... Você quer patrimônio... Você quer tranquilidade... Você quer aquilo que o dinheiro pode te dar... Quando você já tem aquilo que o dinheiro pode te dar... Que é uma segurança... Que é cuidar bem da sua família... Você começa a querer outras coisas... E como elas passam a querer... Fazer isso que vocês estão fazendo... Que é a doação... Que é o fazer pelo próximo... Então... Eu tô tocando nesse assunto... Justamente pra quem tá nos ouvindo agora... E nos assistindo agora... E não sabia que esse trabalho existia... Ou não sabia que... Que era possível fazer isso... Pra que essa pessoa se sensibilize... No sentido de... Peraí... Eu quero fazer parte disso... Porque é patrimônio... É um negócio que... Ele te ajuda muito... Mas tem pessoas com tanto patrimônio... Que já garantiu três, quatro gerações... E Deus te deu esse patrimônio... Deus permitiu que você conseguisse alcançar tudo isso... Pra fazer isso que vocês estão fazendo... Que é... Tornar a vida de outras pessoas melhores... Então... Fica o meu convite aqui... É lógico que eu brinquei com vocês... É óbvio que precisa... Pra você que tá nos ouvindo... Que tá nos assistindo... É o começo... Entre em contato... E ajude a tornar isso muito maior... Né gente? Sim... E quem ganha somos nós... Né Luísa? É... Cada... Cada... Eu digo assim... Cada situação que a gente passa lá... Que a gente... A gente sofre junto... Né? O testemunho... Né? Os pacientes... Eu imagino a gratidão de quem é ajudado... É... De quem não tem o dinheiro de vir até o escritório... E ganha todo o trajeto... Tudo... E... E assim... Eu sempre falo... Quem ganha somos nós... Gente... É... O ser humano... A pessoa... Né? Eu digo... A gente depende de pessoas... A gente vive em função de pessoas... E... Eu acho assim... Que... É tão bom fazer o bem... E é um plantio... Né? É um plantio... Plantou aquela sementinha... E ela... Você vai voltar pra gente lá na frente... Sabe-se lá... Quantas vidas estão sendo salvas aí... Que lá na frente vão... É... É... Devolver isso pro mundo... Gente... Nós temos... Dois minutos pra encerrar... Nós falamos quanto tempo aí... Direção? Umas duas horas? Uma hora e trinta minutos... É... É um conteúdo riquíssimo que a gente poderia falar... Eu acho que a gente tem que fazer uma parte dois... Eu acho que a gente tem que fazer uma parte dois... Seja pra falar mais de gestão... Pra falar sobre sucessão no agro... Vou fazer com o Felipe falando muito sobre sucessão... Que é um assunto riquíssimo... É... E falar mais sobre amor em ação... Quero agradecer muito o tempo de vocês... É... Parabenizar as duas... Cada uma pela sua jornada... Pela sua carreira... É... Parabenizar... Sirede por estar rompendo essa barreira... Eu sei que você não gostava de... De falar em público e tal... E tá cada vez mais... Mais aí... Se aventurando... E se entregando... E tá muito bacana... Falem mesmo... A Heloísa já... Mais articulada... Eu também não gosto de falar em público não... Mas já não tinha esse medo todo não... Não tinha essa vergonha todo não... Enfim... Falem muito... O agro precisa de pessoas como vocês... Que se comuniquem e contem essa história... E assim... Agradecer... Agradecer a vinda... Passar a palavra pra vocês se despedirem aí do pessoal... E a gente faz uma parte dois... E assim... Também... A gente tá numa região muito visada pelo mundo... Então a gente tem que... Realmente a gente tem que falar... Eu acho que mais em função disso... Mostrar pro mundo... Que a gente tá na Amazônia... Mas que a gente tá aqui pra produzir... Produzir com sustentabilidade... Com responsabilidade... Ter a cuidar dessa parte ambiental... Que a gente pode fazer muita coisa pelo Pará... Que a gente tem uma dimensão muito grande de terra... E que as pessoas acham que o Pará tem que ficar ali... As pessoas morrem de fome... Parado... Uma riqueza embaixo da terra... Não existe riqueza embaixo da terra... Então eu acho que a gente tem que mostrar... Que a gente veio aqui pra produzir... E pra fazer tudo dentro da lei... E que a gente tem condições... Tanto a pecuária... Quanto a agricultura... Quanto o comércio... Todo mundo trabalhar e mudar... Mudar esse estado... Que é tão rico e tão pobre ao mesmo tempo... Perfeito... Perfeito... E dizer que o agronegócio é isso... É o que eu falei... Da nossa sociedade... De todo mundo que trabalha no agro... Olha o tanto que a gente pode contribuir... Com a nossa sociedade... Ajudando essas pessoas... Sem condições... E ter um tratamento... Muito melhor e muito mais humano... Então assim... E é através do agro... É através daqui... Do Pará... Da Amazônia... É isso que a gente quer mesmo... Cireja, eu tô contigo... A gente quer que faça crescer... Preservar... E contribuir... Crescer e contribuir... Crescer e contribuir... Só pra encerrar... A gente tem um projeto educacional... Que a gente acha muito importante isso... Quando eu cheguei aqui... Eu sentia muito isso... As pessoas tinham... Ah, vocês vieram destruir... Tirar a riqueza... Levar embora... Gente... Por trás de produtores e famílias... Pessoas com responsabilidade social... Então assim... Eu senti a necessidade de trazer um projeto educacional... Pra dentro das escolas... Já fica o meu compromisso... Da gente fazer um pra falar disso... É... Gente... Muitíssimo obrigado... Vocês duas... Tô muito feliz... Tenho certeza que quem tá com a gente até agora... Cresceu muito... E aprendeu muito com esse episódio... É... Agradecer novamente a todos os nossos patrocinadores... Não vou falar o nome aqui... Pra não esquecer ninguém... Que o nosso tempo tá encerrando... Segue a gente no Instagram... Pensa Podcast... Se você está assistindo no YouTube... Se inscreva no canal... Curta o vídeo... Compartilhe com as pessoas... Nós estamos em todas as plataformas de áudio... Inclusive e principalmente no Spotify... Muitíssimo obrigado meninas... Obrigada... Até o próximo episódio... Fiquem com Deus... Um abraço... Obrigado... Obrigada... Obrigado... Obrigado.